Oi, eu sou o Aldinei, estou aqui com mais uma videoaula e nessa videoaula eu vou mostrar como baixar programas da internet de acordo com a sua necessidade. Eu vou abrir aqui o navegador e vou abrir aqui o site Baixo Key, no caso pode usar vários outros sites como o Softonic, o Super Download, entre outros. Eu estou usando aqui o Baixo Key, é um dos mais populares. Bem, aqui você pode fazer uma busca sobre o que o programa faz, por exemplo, conversores de vídeo, editores de imagens, você pode fazer uma busca aqui, escrevendo. Aqui em categorias, você vê áudio, para busca MP3, DJs, edição e criação, aí você aqui, categoria de imagem e vídeo, tem conversores de vídeo, editores de imagem, editores de vídeo, aí do mesmo jeito tem a categoria de educação e diversão, internet e os outros. aqui em top semanal, são os programas mais baixados do site Baixo Key, no caso aqui o abaixo está em primeiro lugar. Vamos fazer uma busca aqui, eu vou colocar editores de imagem, aí eu vou clicar aqui em buscar, esperar aqui a página carregar, está abrindo aqui, bem apareceu alguns programas aqui, esses programas que apareceram, está o nome gratuito, quer dizer, você pode usar ele gratuitamente, para o seu PC sem precisar de pagar nada. Eu vou baixando mais aqui, tem esse aqui gratuito para testar, ou seja, esse programa aqui, ele só está disponível para você usar no seu PC dentro de alguns dias. Quando passa o prazo, esse programa vai deixar de funcionar no seu PC e vai ser obrigado a você comprar a licença. Caso você goste do programa e quer que ele fique em seu PC, você ou compra a licença ou tenta arrumar pela internet, que às vezes é muito difícil. vou subir aqui, vou clicar, vou clicar nesse programa aqui. No caso, eu quero baixar esse programa. Aqui, quando tem a bandeira do Brasil, é porque o idioma dele é português. Quando é gratuito, é porque é um programa gratuito. Aqui é o total, o tamanho do programa. São 72,60 MB. A disponibilidade para Windows XP 27 e até o Windows 8 já. Ele foi atualizado no dia 14. Aqui tem várias informações. Aqui é um pouco sobre ele, você vai ler um pouco sobre ele para conhecer. Logo aqui embaixo, tem um comentário dos pessoal do baixo aqui. O pessoal que se cadastra no site e da sua opinião. No caso, você pode fazer o mesmo se quiser. Aí aqui é importante notar, para não cair nos erros de baixar qualquer programa, você olhar a votação dele, se ele tem uma boa votação e ver os comentários. Agora eu vou clicar aqui em baixar. Baixar o programa. Aqui apareceu um erro. Mas no caso, esse programa aqui ia abrir nesse editor de imagem, mas é para acessar. Você edita suas imagens na internet. Quando não tem nada de megabytes. Eu vou escolher... Vou escolher esse programa aqui. Tem 40 megabytes. o comentário dele. Excelente, ótimo, bom. Um pessoal, você olha aqui. Vamos clicar em baixar. Esperar aqui. Vou minimizar para ver se aparece alguma página aqui. Porque as vezes ele não baixa diretamente. As vezes ele pede para abrir uma página. E na página você baixa o programa. Mas no caso, ele abriu essa janela e está baixando. Eu posso clicar aqui e mostrar o download. E eu vejo que o programa já está baixando. 40 megabytes. Bem, essa foi mais uma videoaula. Espero que tenha gostado. E até a próxima.